Exatamente. Então, continuando aqui com as notícias, a gente acabou falando agora do Felipe Araújo e iremos falar dele agora, turma. O bebê. Todo mundo gosta dele, né? Olha ele aí. Olha ele aí, olha ele aí, Gustavo Lima. Gustavo Lima leilou o seu casaco por 30 mil durante a apresentação no São João. Gustavo Lima fez o leilão do seu casaco durante a apresentação no São João de Petrolina, gente, Pernambuco, nesse sábado 25, né? 25 de junho. A arrecadação foi em prol do Transforma Petrolina. Exatamente. E o lance inicial foi de 10 mil reais e a gente vai mostrar pra vocês, turma, que vocês não têm noção, né? Não, mas esse leilão aí é pra poucos. O lance começa em 10 mil? É. Não começa com 100 reais, 80 reais? Não é pra qualquer um, tem que respeitar o embaixador. Quem arrematou foi essa doutora, a Natália Cavalcante. E eu vou mostrar aqui o vídeo pra vocês, turma. Se liga só que resenha o embaixador realizou. E tá um bom leiloeiro. Eu quero leiloar esse blazer aqui hoje e toda essa renda desse blazer aqui vai pra aqui, pro Transforma Petrolina, pra ajudar a galera das chuvas lá de Recife, da região de Recife. Isso a mídia não gosta, né? Eu começo com 1.500 reais, quando mais, que dá menos, que dá mais, que dá menos. 1.500 reais eu conseguia já, hein? Não, gente, 1.500 reais é o ingresso pra ver o show dele lá em Barretos, lá no Camarote Branco. Então a gente pagou 1.500 reais, gente, a gente parcelou em 10 vezes. Mas um blazer, pô. É, tem que ver a marca, se tá valendo 1.500. Quando eu posso trabalhar? Quando eu começo, quando eu posso trabalhar? Chama a atenção dos senhores. 2.000 reais no seu terno do embaixador. O terno do embaixador, como é pra você? 3.000 reais quando eu começo a trabalhar. Valorizou. Chama a atenção dos senhores. Quanto? Quanto? 5.000 reais é o terno do embaixador. É o blazer do embaixador usado no psalchão de Petrolina. Será que esse vale? Até quanto que vai chegar? Vamos ver a loucura do povo. O que é cachaça não faz. 5.000, 5.000, 5.000. 10.000 reais no blazer do embaixador. Lembrando que ele é do Rio Cardo Almeida. Rio Cardo Almeida. Opa! Não. Agora pegou. 10.000 reais no terno do embaixador. Quando eu começo, quando eu posso trabalhar, chama a atenção dos senhores. Eu vou pra esse lado de esquerdo. Que é da lance, porra? 10.000 reais no plênis do embaixador. Quanto? Quanto? O áudio tá baixo. Quanto? 20.000 reais no terno do embaixador. 20.000 reais na... Eu vou até colocar ele aqui de novo. Coloca ele aqui. Quanto eu começo? Lembrando que sabendo usar não acaba nunca, viu? E lembrando que vai pra toda renda revertida ou transforma a petrolina pra todas as entidades. Com pessoas com funerionalidade. 20.000 reais. Quanto eu começo? Quanto eu posso trabalhar? 20. 20. Quem dá mais? Quem dá menos? 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 E lembrando que se pagar vai subir aqui em cima e vai fazer o Pix. Não tem essa conversa de pagar depois não, viu, Miguel? Tem que pagar no Pix. É na TED. 20.000 reais. Quem dá mais? Quem dá menos? Quem dá mais? Quem dá menos? Pô, tá baixo o som aí, velho. Mas a gente não conseguiu arrumar agora, não. Mas dá pra ouvir, né? É sério, cara. Nós estamos lendo o ano, é o terno do embaixador. 20.000 reais. 20.000, hein? Por enquanto. Quando eu começo a trabalhar na chama das senhoras... Quando eu começo a trabalhar a Juliana, quando eu começo a trabalhar a Juliana... Quem dá mais? Quem dá menos? Quanto? Quem dá mais? Quem dá menos? Tem certeza disso? Tem certeza. Tem certeza? Comprando e comprando bem, qual o seu nome? Comprando bem, hein? Natália, de onde? Petrolina, Petrolina. Petrolina? Petrolina. Petrolina, Pernambuco. 50.000 reais no terno do embaixador. Quando eu começo, quando eu posso trabalhar? Chama a atenção dos senhores. Quem dá mais? Quem dá menos? Quem dá mais? Quem dá menos? 50.000. Quem dá mais? Quem dá menos? Natália! Quem dá mais? Quem dá menos? Quanto? Amigo, 20.000 ficou pra trás e já tem 10 horas. Não é pra casa dos 50.000. Quem dá mais? Quem dá menos? 50.000 reais nesse pano do embaixador. Nesse pano que você pode colocar na sua porta pra espantar as muniçocas. Pra espantar os pernilongos. Quanto? 80.000 reais no terno do embaixador! Que isso, gente? Quem dá mais? Quem dá menos? Quem dá mais? Quem dá menos? Quem dá mais? Quem dá menos? 30.000, não? Trem? Quanto, macho? Quanto o nome? Como? Tem que fazer o Pix, hein? Tomás! Tomás! Vai fazer o Pix? Tom sobe aqui em cima aqui, então. Pega lá. Pega lá o celular e vai fazer o Pix pra galera do Transforma Petroleira. Tira aqui, Paulão. Eu acho que o Pix dele não deu o limite. Aí teve que ser a outra moça. Será? Vamos ver aqui o que vai acontecer. Eu ainda não vi esse vídeo. Também não. Primeira vez. Segura o Tomás pelo não sumir. Tomás. Sendo que quem comprou foi a Natália, hein? Vamos ver o que aconteceu. Gente, dá pra ir pra Maldivas quatro vezes e voltar. O Tomás sumiu. Claro, Tomás. Cadê o Tomás? A mãe dele chegou. Falou, não. Não vai fazer isso, não. Quanto? Cadê o Tomás? Cadê o Tomás? O Tomás subiu, velho. O Tomás tá aí na frente? Alguém localizou o Tomás? Rapaz! Cadê o Tomás? Olha ele aí. Olha ele aí. Parece que ele desapareceu. Parece que não. Olha que eu falei que era pra fazer o Pix, ele desapareceu. Deu umas zibrinhas pra ele. Então vamos voltar pro lance anterior. Anterior. A Natália. 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 Fazendo um Pix de 20 mil reais pra Fundação Transforma Petrolina. Sobe aqui, Natália. Sobe aqui, Natália. Por favor, sobe aqui, Natália. Mulher cara. Mulher cara. Mulher rica. Rapaz, você tem que ter a plata, hein, velho. Pra você fazer um Pix de... Acho que não foi 20, não. Vamos ver. Rapaz, não tenho nem limite pra isso, pra fazer Pix. Tem que fazer em duas vezes. Tem que mandar o Nubank subir. Mas mesmo assim, ele não aprova. Não aprova. Olha ela aí, olha ela aí. Parabéns, Natália, pra ajudar o Transforma Petrolina. Tá bom? Manda um abraço pra galera de Petrolina. Petrolina, um abraço. Vocês são incríveis. Tá gostando da festa? Você é incrível. Tá gostando da festa do São João de Petrolina? Pior que ela nem tá chapada, hein, velho. Peraí, peraí. Miguel Coelho é incrível. Miguel Coelho? Em nome de Miguel Coelho? É cachorro quer aparecer, vem carinho. Natália arrematando o terno do embaixador por 30 mil. É 30 ou 20? É 30 ou 20? Você que manda. É 30 mil reais. Você que manda, aí tem o poder da moeda. Comprando, comprando bem. Essa tá com as pipoca, hein, velho. Vai pra casa da Natália. Ó, você pode usar pra espantar muriçoca. Pra espantar muri... É... Uma casa até três comuns. Ó, Amanda, Amanda. Eu não tenho um saldo para isso, exatamente. É, eu ia dar saldo negado. Amanda Mariano. Transação negada. Rapaz, o que você quiser foi a frase que me pegou aí, hein. Poxa. Tem que respeitar a Natália, viu? Respeita a Natália. Olha o Miguel Coelho. Pega o pix dela, né? Pega o pix. Não vai sumir, não. Não, igual o Thomas. Meu Deus do céu. Então, finalizou ali nos 30 mil reais, hein. É, gente. Quem pode, pode. Ainda bem assim, que foi uma coisa pra... Uma boa ação, né. Foi beneficente. Então, assim... Nossa, mas... Mas eu achei chiquérrimo. Como é que foi a frase? O Gustavo perguntou. É 20 ou 30? Quanto você quiser. O que você quiser. Rapaz. Rapaz. Você entende o poder dessa frase? 10 mil reais de diferença entre uma escolha e outra. Tem que respeitar, hein. Entendeu? É uma viagem pros Estados Unidos. É uma viagem pra Europa. Assim, ó. Pá! Pix. Rapaz. Coisa chique. Coisa fina demais. Você é louco. Vamos ver aqui, ó. O que a galera achou, velho. O Tomás sumiu lá em o São Medeiros. Até eu sumiria. 80 pau. Tá louco? O cara soltou. Até eu. O Tomás soltou 80 mil no seu... O Vermelhão deu um grau ali. Acabou o grau do Vermelhão em 30 segundos. Você tá doido, velho. Ah, meu irmão. Putz grila. Um dia eu quero ser assim, Amanda. Amanda Mariano. Um dia chegaremos neste patamar, hein. Ju, tem que respeitar essa Natália. Essa Natália tem meu respeito. Medina TV, 30 mil. Eu dava 15 reais e parcelava em três vezes. Gente, não. Não, mas aí... Ô, Medina. Aí você tá na quebradeira também, velho. Pelo amor de Deus. Essa Natália tem... Tá tipo eu, Medina. O Nicola Souza. Essa Natália tem bala na agulha. Exatamente. Bom, vamos para a próxima notícia. Vamos para a próxima notícia. O que... A gente quer saber. O que vocês estão achando aí do Plantão Sertanejo? Se você tá gostando, deixa o seu like aí. Porque a gente vai entender que vocês gostaram deste quadro. O que é um quadro que... O que significa esse quadro Plantão Sertanejo? A gente vai fazer uma live semanalmente. Aqui a gente não sabe se a gente vai definir um dia ou não. Tá em período de teste, né? Exatamente. Se vocês gostaram, a gente continua. Que é o quê? O Plantão Sertanejo a gente vai trazer várias notícias que estão acontecendo no dia. Ou nos dias anteriores, né? Poucos dias anteriores, né? Não tipo mês passado. Não. Ou no fim de semana, que aconteceu no fim de semana. E trazer pra vocês aqui uma live comentando, reagindo e interagindo com vocês. E depois, no final da live, a gente vai picotar em cada notícia e soltar no canal também pra quem não acompanhou a live, né, Juliana? É, você não pegou a primeira notícia. Vai ter ali a notícia resumida pra você. Só a primeira notícia, a segunda. E assim vai. Mas o legal é você tá aqui na live, você participar com a gente. Tem seguidores aí, né, inscritos, que a gente já sabe até o nome de tanto que participa, comenta. Às vezes até lá na rede vizinha, né, Mila? Tá sempre lá, apoiando o nosso trabalho. Então, seja mais próximo da gente. A gente vai fazendo a live pra se aproximar de vocês, tá bom? Exatamente. Ó, vamos ver o que a galera está achando do Plantão Sertanejo. Ficou fera demais a ideia, o Júnior Oliveira. A Rita Nascimento, bom demais. Maria Vitória Ferrer, adorando. O pessoal tá gostando, hein? A Amanda também. A Amanda sempre tá aqui. A Amanda sempre tá aqui. Vocês que mandam. Bruna Luz, Edinho Poeta, Miller Bento. Faz algum projeto para ajudar nós, compositor? Componho qualquer tipo de músicas, mas não consigo passar para cantores? Vamos pensar nessa ideia, hein? 44, manda um abraço pra mim. Sou de Cianorte, Paraná. Amo vocês. Ó, Rick, tamo junto, hein? Cê tá doido, velho. Micola Souza, melhor canal sobre o mundo sertanejo. Tamo junto. TS Produções, galera do Acre. Roseli Mologuini, ficou top. Show de bola, o Alinho. Medina, melhor coisa, sim. Vocês conhecem seus inscritos, mas vocês vão ver quem são mais ativos. Vocês são diferenciados. Obrigado, viu, Medina? Cê tá doido, velho. Josivan, legal. Bom, vamos para a próxima notícia, turma. Ó, Matheus Sem, lembro de vocês lá no comecinho. Que bom ver que chegaram longe. Obrigado, viu, velho. Inclusive, um dia a gente vai fazer uma live aqui contando histórias que a gente já passou nos bastidores. Tipo um podcast. Exatamente. Podcast nós dois conversando aqui com vocês. Que a gente tem história, viu, Fih, pra contar. Bom. Se deixar o dia inteiro. Vamos continuar aqui, turma, pra próxima notícia aqui. Essa notícia aqui... É a nossa principal aqui do Plantão Sertanejo. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau.